O capítulo 22 segue apresentando o interesse de Deus na vida do ser humano. Porém, neste momento, a ênfase é no relacionamento entre as pessoas. São apresentados três blocos de leis. Sobre os bens do próximo, leis variadas e leis relativas à castidade e casamento. Começando pelo segundo bloco, que aborda várias leis diferentes, duas se destacam ao enfatizar a vida e o relacionamento com o próximo. A primeira delas fala sobre, ao encontrar o ninho com filhotes, ser permitido levar os filhotes e não a mãe. Aqui Deus visa preservar a vida daquela espécie, deixando a mãe livre. A segunda é uma ordem de construir um parapeito no terraço da casa, para que ninguém se acidente e morra, e assim o dono seja culpado deste sangue. O terraço da casa era usado para secar grãos, pátio para as crianças e ponto de encontro social. Esta lei claramente visa preservar a vida de todos que a lhe frequentam, e Deus coloca a responsabilidade disso no dono da moradia. O terceiro bloco aborda a castidade e o casamento. Deus passa um conjunto amplo de leis para que seja preservada a honra da mulher e de sua família, ao mesmo tempo que pune a imoralidade e o abuso sexual. As leis incluem punição financeira a um homem que difamara sua esposa após ter tido relação com ela e mentir, dizendo que esta não era virgem. punição de morte ao homem que se deitar com uma mulher casada, a qual também morrerá. Morte para o homem que estuprar uma mulher e ela pedir por socorro. De forma geral, Deus visa proteger o vínculo mais sagrado entre duas pessoas, que é o matrimônio. E, bom, o primeiro bloco de leis possui leis relativas aos bens do próximo. Ordena a devolução dos animais que foram encontrados ao dono. Se a pessoa não for conhecida, deve-se cuidar do animal até que o dono apareça. Toda posse que for encontrada deve ser restituída. Todo bem deve ser restituído. O apelo aqui é para que a pessoa não se omita e nem limite os esforços para recuperar a posse do próximo, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. Deus deseja que seus filhos cultivem um desejo abnegado de serviço uns com os outros. Bom, este é o mesmo princípio destacado por Jesus em Mateus 22,39, que nos ordena Ame seu próximo como você ama a você mesmo. Esse princípio já era presente no Antigo Testamento e sua base é o amor e cuidado que Deus tem por suas criaturas. Deus ama seus filhos e nos deu a incumbência de assim fazermos. Isso significa que o bem-estar do nosso próximo faz parte de nossa responsabilidade. Que Deus nos ajude a que tenhamos cada vez mais essa sensibilidade. Um ótimo dia para você e sua família. Um ótimo dia para você e sua família. Um ótimo dia para você e sua família.